Aê, vou contar a história do Felipe Um gordinho mentiroso que não pegava nem gripe Só queria ser o rico e usar produto importado Mas tudo que ele comprou foi usando o cartão gonado Pra tentar impressionar a mulherada Só tirou a foto em lugar chique, mas com roupa emprestada Visitou meu camarim e mentiu pra fã Passa fome em casa, mas desfila com o celular da maçã Uma vez eu peguei ele distraído na internet Conversando com os velhos sobre umas vendas de PEC Eu gritei, o que é isso? Gordinho, tu tá lombado, toma cuidado que isso é crime Você vai ficar enrolado Ele não quis me ouvir, disse que eu tava com inveja Eu falei, pelo amor de Deus, mano, tu é um comédia Vai acabar sendo preso, acusado por dar golpe Vai apanhar da federal, da rotanha até do golpe Vai ser expulso de casa e começar a morar na rua Vê se para de querer vender foto das mina nua Ele todo debochado sem demonstrar arrependimento Felizinho, espalgado, imobiliando seu apartamento Começou a se envolver com a garota aqui do bairro Metidinha a influência que faz tudo por estátua Dessas que vivem dançando e ensinam a fazer make Pra chamar atenção no Insta, manda até passinho de break Tava iludido demais, investido nessa menina Fui comprar um refrigerante e vi ele na esquina Falei, e aí Felipe? Abandonou a rapaziada, mas é assim mesmo Depois se o cara casa não vale nada Mas cuidado, viado E ele fingindo demência Não quis me ouvir, logo eu que mais tenho experiência Tava iludido demais, e aí